O Comunista Exposto W. Cleon Skulsen Capítulo 7 O Comunismo nos Estados Unidos Já traçamos a história do comunismo russo até 1938. Para pereciar o que aconteceu após 1938, é preciso entender o desenvolvimento histórico do comunismo nos Estados Unidos. A conquista dos Estados Unidos por forças marxistas consistia na parte importante do plano dos líderes comunistas havia muitos anos. Primeiro a Europa Oriental, depois as massas da Ásia. Então cercaremos os Estados Unidos da América, que serão o último bastião do capitalismo. Não teremos de partir para o ataque. Eles cairão em nossas mãos, como uma fruta madura. Essa colocação é um reflexo claro da intenção marxista de derrubar os Estados Unidos por meio de subversão interna. Muitas vezes é difícil para nós entender o entusiasmo tantas vezes sentido pelos líderes comunistas em relação ao progresso de seu programa nos Estados Unidos. A resposta às seguintes questões indicarão o porquê. Os americanos que abraçaram o comunismo negligenciaram o vigoroso aviso dos peregrinos? Por que os peregrinos são descritos como praticantes do comunismo sobre circunstâncias mais favoráveis? Quais foram os resultados disso? Quanto tempo depois da Revolução Russa o comunismo foi lançado nos Estados Unidos? Quando foi a extensão da primeira onda da violência comunista? Como foi o depoimento sob juramento prestado por William Z. Foster sobre a Revolução Comunista nos Estados Unidos? Por que o Itaker Chambers conseguiu fornecer tantos pormenores sobre o comunismo nos Estados Unidos? Em junho de 1932, Chambers foi convocado a pagar o preço por ser comunista. Qual era esse preço? Como a filha de Chambers o influenciou a abandonar o comunismo? Qual é a história de Elizabeth Bentley? Como ela se tornou esposa comunista de um homem que ela sequer conhecia? Como os comunistas designados como espiões russos conseguiram sair livres? Que reação você esperaria dos líderes comunistas da Rússia ao examinarem a lista americana de altos funcionários do governo americano que se arriscaram à prisão e à desonra ao praticar espionagem e executar ordens de líderes soviéticos? Os pais fundadores dos Estados Unidos tentam o comunismo Uma das lições esquecidas da história dos Estados Unidos é de que os pais fundadores tentaram o comunismo antes de tentar a livre iniciativa capitalista. Em 1620, quando os peregrinos desembarcaram em Fillmont, já estavam determinados a estabelecer uma colônia comunista. Eram muitos aspectos. A sociedade comunal foi estabelecida sobre mais favoráveis circunstâncias. Em primeiro lugar, estavam isolados de uma externa e tinham uma enorme motivação para fazer com que o plano funcionasse. Sua sobrevivência própria. Em segundo lugar, haviam selecionado um grupo de homens e mulheres, religiosos, com sentimentos cooperativos e fraternais, uns com os outros. Os peregrinos instituíam sua comunidade comunista com a maior das esperanças. O governador William Bradford deixou um relato notável do que aconteceu. Esta comunidade acabou por gerar muita confusão e descontentamento em retardar muito trabalho, que poderia ser aplicado para seu próprio benefício e conforto. Isso porque os jovens mais capazes e aptos ao labor e serviço reclamavam por ter de gastar seu tempo e forças trabalhando para as mulheres e filhos de outros homens, sem que obtivessem recompensa alguma. Os mais fortes não desfrutavam de mais alimentos e roupas que os fracos e incapazes de fazer um quarto do que faziam aqueles. Essa diferença era vista como uma injustiça. Aí, para as mulheres casadas, ter de prestar serviços a outros homens, tais como preparar carne dos animais que caçavam, lavar suas roupas, etc., era julgado como um tipo de escravidão, que seus maridos também não conseguiam suportar. Note que, mesmo em uma comunidade cristã, não se pode praticar o comunismo sem estabelecer, ser uma ditadura. Mas os colonos teriam continuado a suportar o comunismo, se ele ao menos tivesse sido produtivo. O que preocupava o governo e o governador Bradford era o fato de que a produção total nesse acordo comunitário era tão pequena que os colonos corriam risco de morrer de fome. Portanto, ele disse... Depois de algum tempo e muito debate, o governador prometiu que dessem grãos a cada homem para os seus próprios fins e que, nesta questão, confiassem em si próprios. E assim destinou a cada família um lote de terra, conforme o número de seus membros, é claro. Uma vez que a família recebia terras e sementes, deveria semear, cultivar, colher ou sofreria as consequências. O governador desejava que o povo continuasse vivendo junto com uma sociedade de amigos. Mas a produção comunitária deveria ser substituída por uma produção privada em regime de livre iniciativa. Olha, foi uma mudança muito bem sucedida, pois tornou todos muito industriosos, de modo que plantamos muito mais do que antes. As mulheres agora vão à roça de bom grado e levam as crianças consigo para a semeadura. Coisa que antes se diziam fracas demais, incapazes. As mesmas que antes reclamariam de tirania e opressão caso fossem mandadas ao trabalho. Os peregrinos descobriram o grande segredo humano de que qualquer homem se obriga a ir mais longe do que iria se fosse obrigado por outros. Meditando sobre os esforços para viver em uma sociedade comunista, o governador Bradford escreveu a sua conclusão. Olha, a experiência realizada nessa causa e circunstâncias comuns, contada durante vários anos e entre homens sóbrios e tementes a Deus, pode bem demonstrar que é vã a presunção de Platão e outros antigos que aplaudiam por muitos. Era, era aplaudidos por muitos em últimos tempos, de que transferir a propriedade para a comunidade tornaria as pessoas alegres e prósperas, como se fossem mais sábias que Deus. Torna-se evidente que o governador Bradford concluiu que o comunismo não só é eficiente, mas também antinatural, ineficiente, mas também antinatural e viola a lei de Deus. Este fato pôde introduzir um questionamento na mente de alguns estudantes que ouviram dizer que o comunismo proporciona o meio ideal para a prática de princípios básicos do cristianismo. Refletimos sobre o pano de fundo histórico desse problema em outro momento. Para uma discussão dessa questão, veja o apêndice Os primeiros cristãos praticavam o comunismo? É interessante notar que depois de experimentado pelos peregrinos, o comunismo foi abandonado em benefício do capitalismo, da livre iniciativa, que com o passar dos séculos se desenvolveu nos Estados Unidos mais do que qualquer em ou qualquer lugar de ou outro país. Em seus estágios iniciais, esse sistema foi descrito como instituição egoísta e sem coração, mas os economistas notaram que após a lenta e dolorosa evolução, finalmente se transformou em uma ferramenta socioeconômica, que até agora produziu mais riqueza e distribuiu com maior uniformidade entre o povo deste país do que qualquer outro sistema experimentado pelo homem moderno. Para uma discussão desse assunto, veja o apêndice O que é capitalismo de livre iniciativa? O processo evolutivo de continuar a melhorar e adaptar o capitalismo às necessidades de uma sociedade altamente industrializada ainda está em andamento. O marxismo chega aos Estados Unidos Quando a Revolução Bolchevique ocorreu na Rússia de 1917, certo grupo de americanos demonstrou particular interesse nela. Tratava-se da ala de esquerda do Partido Socialista. Durante anos, os socialistas tentaram fazer com que o governo tomasse posse de todas as principais indústrias e socializasse o país, mas essa tentativa de reforma legislativa falhou. Súbito em novembro de 1917, ouviu-se que os bolcheviques russos haviam lançado mão da violência revolucionária para tomar o poder e, em seguida, socializaram seu país do dia para a noite. Tal expediente foi prontamente aceito pelos socialistas da esquerda americana, como a fórmula apropriada para os Estados Unidos. Imediatamente resolveram fundar o Partido Comunista e valer-se das atividades revolucionárias violentas para sovietizar os Estados Unidos o quanto antes. Tiveram grande apoio nessa empresa de um homem chamado John Reed, um jornalista que voltara recentemente da Rússia com um entusiasmo resplandecente pelo comunismo mundial. O grupo fez contato em Moscou e foi convidado para enviar delegados à Rússia em março de 1919 para auxiliar na Terceira Internacional, cópia da Primeira Internacional de Marques, com o intuito de promover a Revolução Mundial. Quando voltaram, começaram sua campanha. John Reed usou as colunas do New York Communist para agitar os trabalhadores. As fileiras comunistas incharam com os membros da antiga IWW, International Workers of the World, trabalhadores industriais do mundo, que se aproximavam do novo movimento e sugeriam que os novos membros do partido aprendessem técnicas de sabotagem e violência que a IWW empregara durante a Primeira Guerra Mundial. O movimento teve mais um incentivo quando o Partido Comunista Russo enviou um representante oficial do governo soviético para ajudar a organização do bloco bolchevique do governo. Seu nome era C. A. Martins e ele trouxe consigo uma quantia substancial de dinheiro para empregar na construção de células dentro dos sindicatos e das Forças Armadas dos Estados Unidos. Não bastava aos comunistas salvar o proletariado russo. O camarada Martins assegurava a todos o que o ouvissem, que a missão de Moscou era libertar os trabalhadores oprimidos da América. À medida que o movimento progredia, representantes foram enviados à Rússia com o objetivo de solicitar permissão para a criação do Partido Comunista dos Trabalhadores dos Estados Unidos, como ramificação da Internacional Comunista, organização pela Revolução Mundial, patrocinada pelos russos. Posteriormente, o termo dos trabalhadores foi excluído. Os diretores do novo Partido Comunista assinaram as 21 condições para admissão, documento que lhes causaria embaraços muitos anos depois, quando o partido foi obrigado a registrar-se, em 1952, como órgão sob o controle da União, soviética. Eis alguns compromissos característicos das 21 condições para admissão. O Partido Comunista dos Estados Unidos levará a cabo um programa inequívoco de propaganda para dificultar o transporte de munições de guerra para os inimigos da República Soviética. O programa do Partido Comunista dos Estados Unidos necessita da sanção do Congresso regular da Internacional Comunista. Todas as decisões da Internacional Comunista obrigam todos os membros da Internacional Comunista, o que inclui Partido Comunista dos Estados Unidos. O dever de disseminar ideias comunistas inclui a obrigação especial de promover vigorosa sistemática propaganda do Exército no Exército, onde essa agitação for proibida por leis excepcionais. Ela deverá ser efetuada por meios ilegais. Todo partido que queira pertencer à Internacional Comunista deve promover o desenvolvimento sistemático e persistente da agitação comunista dentro dos sindicatos. Foram compromissos básicos como esses que levaram os Estados Unidos Subverse Activist Control Boards, Comitê de Controles de Atividades Subversivas dos Estados Unidos, a fazer as seguintes declarações. Concluímos com base nos autos que há evidências preponderantes de a estabelecer que os líderes dos arguidos, líderes de partidos comunistas dos Estados Unidos da América, e seus membros consideram a lealdade devida aos Estados Unidos subordinada à sua lealdade e obrigações perante a União Soviética. Final report of the superfi... Super... Super... É a nota de rodapé, tá, pessoal? Peraí que tá bem pequenininha aqui. Final report of the Subversive Activities Control Board Abril de 1953, página 208 Caraca, deixa eu acender essa luz aqui. Peraí. Solta o som aí. Vem o solzinho. Aé. Ô, facilitou. A primeira onda de violência comunista atinge os Estados Unidos? Começando em 28 de abril de 1919, uma série de 36 bombas foi descobertas em cartas endereçadas a pessoas, como o Procurador-Geral da República, Oliver Wander Wendell Holmes, o ministro da Corte Suprema, J.P. Morgan, John D. Rockefeller e outras pessoas proeminentes. Uma das bombas chegou à casa do senador Thomas W. Hardwick, que estava tentando impedir a imigração dos bolcheviques para os Estados Unidos. Uma das criadas da casa abriu o pacote e a bomba explodiu, fazendo com que perdesse as mãos. Em 16 de setembro de 1920, uma grande bomba foi carregada em uma carroça até a esquina da Broadway com a Wall Street, em Nova York, o vórtice do capitalismo americano. O veículo parou diante do prédio de três andares em calcário, sem pompa, que era ocupado pela firma J.P. Morgan & Company. Súbito inrompeu um grande rugido da carroça e chamas azuis e brancas dispararam ao céu. A bomba explodiu com tremenda violência, matando trinta pessoas imediatamente e ferindo outras centenas. Arruinou a parte interna dos escritórios da Morgan, crebrou janelas às quadras de distância e fez voar um tarugo de ferro que arrebentou uma janela no 34º andar do Equitable Building. Esses atos de assassinatos e violência criaram um intenso ressentimento contra os bolcheviques em todas as partes dos Estados Unidos. Em alguns casos, os cidadãos recorreram à contraviolência como retaliação. Inúmeras prisões foram determinadas pelo Procurador-Geral da República. E, finalmente, um carregamento inteiro de bolcheviques estrangeiros foi deportado para a Rússia, via Finlândia, no navio SS Burford. A bordo do navio estava a notória Emma Goldman, cujos discursos anarquistas um quarto do século antes induziram Leon Kizogos a assassinar o presidente McKinley. Mas sabia ela que, dentro de 24 meses, repudiaria Lenin e os bolcheviques e, por volta de 1940, sua última esperança seria morrer nos Estados Unidos. William Z. inicia o movimento sindical comunista Poucos nomes entre os líderes comunistas são hoje mais conhecidos do público americano do que o William Z. Foster. Membro fundador do Partido Comunista nos Estados Unidos era também a pessoa designada pelo partido para assumir o comando dos sindicatos americanos. A maior parte dos fundos para a campanha foi enviada de Moscou sobre o Profinter International Vermelha dos Sindicatos. Internacional Vermelha dos Sindicatos. Receberam um milhão de dólares do governo soviético para ajudar a disseminar o comunismo nos sindicatos de outros países. O movimento de Foster chegou à frente de batalha trabalhista logo após o armistício quando os trabalhadores já estavam em estado de agitação por conta das circunstâncias de guerra. Foster teve pouca dificuldade para promover greves em diversos setores importantes e mesmo onde não havia tido participação alguma muitas vezes recebia o crédito pela greve. Como resultado muita gente começou a associar suas simpatias pró-trabalhador com o comunismo sem perceber completamente o que estava fazendo. Acredita-se que os trabalhadores das minas de carvão cederam as influências de Foster quando deram um voto entusiástico em favor da nacionalização do setor carvoeiro e consta que o mesmo rótulo foi dado à greve do aço pois Foster estava em evidência como seu agitador e promotor. Muita gente que tanto os trabalhadores das minas de carvão como os das usinas de aço tinham muitas razões legítimas para entrar em greve e o fato de que Foster e seus aliados comunistas se aproveitaram da oportunidade para esgueirar-se no movimento trabalhista parecia ter pequena importância. Mas o William de Foster nunca ocultou de fato sua ambição fundamental de derrubar o governo dos Estados Unidos pela violência e subordinar o trabalhador americano assim como todos os demais americanos às deliberações de uma ditadora comunista copiada do modelo russo. Na verdade Foster via a si próprio como o futuro ditador. Foi candidato à presidência dos Estados Unidos pelos comunistas em duas ocasiões e escreveu o livro chamado Toward Soviet America o caminho dos Estados Unidos soviéticos. Quando um comitê do congresso o pôs sobre juramento e fez-lhe perguntas sobre o comunismo Foster comportou-se com louquacidade e frequência. O presidente Os comunistas neste país advogam a resolução mundial? Foster Sim! A conversa aqui agora pessoal vai ser pergunta presidente resposta Foster ok? Vou evitar falar o nome deles no início que está escrito no livro. Então começa com o presidente novamente Os comunistas neste país advogam a revolução mundial? Sim! Os comunistas advogam uma revolução neste país? Disse que os comunistas advogam a abolição do sistema capitalista neste país e em todos os outros países. Os comunistas neste país se opõem a nossa republicana de governo? Nossa forma republicana de governo? A democracia é capitalista certamente! O que o senhor advoga é a mudança de nossa forma de governo republicana para ser instituída pela forma de governo soviética? Já disse isso mais de uma vez! Ora, se bem entendo o que o senhor disse, os trabalhadores desse país veem a União Soviética como sua pátria, correto? Os mais avançados veem assim mesmo! Veem a bandeira soviética como a sua? Os trabalhadores desse país e os trabalhadores de qualquer outro país tem só uma bandeira e é a bandeira vermelha! Se estivessem que escolher entre a bandeira vermelha e a bandeira americana, senhor, vocês escolheriam a bandeira vermelha, correto? Já disse isso em minha resposta! Senhor, não quero forçar a responder, caso seja motivo de embaraço! Não há motivo algum de embaraço! Disse claramente que a bandeira vermelha e a bandeira da classe revolucionária é que nós fazemos parte da classe revolucionária! Exercícios do relatório do House Committee on Young American Archivitis do 76º Congresso 3 de janeiro de 1939 páginas 18 a 21 entre 1921 e 1924 membros do Partido Comunista procuraram evitar a prisão mediante operações clandestinas mesmo quando as leis de emergência de tempos de guerra foram revogadas os líderes comunistas voltaram à tona e continuaram sua campanha em benefício de uma revolução para derrubar o governo dos Estados Unidos entretanto durante alguns anos dos anos seguintes a psicologia geral do país não incluía uma conscientização especial quanto a segurança foi uma época de modismos frivolidade e frenesi pós-guerra generalizado o cenário nacional era próspero e embriagador embriagador demais para que alguém se preocupasse com alguns fanáticos que desejavam dominar o mundo de um modo ou de outro a palavra comunista começou a ter um sabor distante e falava-se em tom jocoso dos anos passados com suas bombas greves prisões deportações como os dias do grande temor vermelho entretanto um campo fétil para as conquistas comunistas estava em desenvolvimento entre as mesmas pessoas que menos os temiam os Estados Unidos estavam começando a sofisticar-se em uma atmosfera de intelectualismo imaturo os pedestais do passado se esboroaram ao grito de escândalo e com o barulho dos esqueletos chacoalhando nos armários haviam chegado a era de ousada desmistificação naquele momento pouca gente percebeu que o colapso econômico e espiritual a que o país se estava dirigindo produziria uma revolta intelectual que possibilitaria que os agentes do comunismo ingressassem em todos os escalões da sociedade americana incluindo alguns dos mais altos cargos do governo dos estados unidos isso nos leva à história de Whittaker Chambers como Chambers estava convertido ao comunismo durante este período e se aprimorou até o mais alto nível de conspiração como líder da espionagem russa Suas revelações nos dão uma visão ampla e panorâmica do crescimento do comunismo nos Estados Unidos entre 1925 e 1938 O crescimento do comunismo nos Estados Unidos na visão de Will Tecker Chambers Uma breve visão da conversão de Whittaker Chambers ao comunismo talvez revele o padrão evolutivo seguido por um número considerável de jovens intelectuais americanos durante a década de 1920 e o início da década de 1930 Whittaker Chambers foi criado em Long Island próximo dos subúrbios de New York Na casa dos Chambers havia um pai frio e desinteressado que era ilustrador de jornal uma mãe afetuosa demais e portanto super protetora que havia sido atriz uma avó louca e um irmão mais jovem por quem Chambers não sentia particular afeto fraternal Tanto Chambers como o seu irmão mais novo foram atingidos na maturidade durante o frenético período do pós-guerra e como muita gente de sua época ambos tornaram-se vítimas morais e espirituais o irmão de Chambers voltou do colégio cético e desiludido tornou-se alcoólatra e finalmente cometeu suicídio a família inteira parecia ter degenerado em um padrão de vida que era precisamente o horrível picadinho sem propósito de que Marx e Engels falaram We Take Chambers descreve suas próprias experiências no texto seguinte Quando ingressei na faculdade logo após a primeira guerra mundial tinha uma visão conservadora da vida e da política e estava passando por uma experiência religiosa quando saí por escolha inteiramente própria já não era mais conservador não tinha religião havia publicado em uma revista literária na faculdade uma pequena peça teatral ateísta no mesmo ano fui à Europa e vi a Alemanha nas vascas da derrota voltei à universidade de Colômbia de Colômbia desta vez pagando do meu próprio bolso em 1925 saí da faculdade com o objetivo expresso de entrar para o Partido Comunista porque havia começado a acreditar que o mundo em que vivemos estava morrendo e que somente uma cirurgia poderia salvar os destroços da humanidade e o Partido Comunista era o cirurgião da história We Take Chambers Witness página 164 Chambers começou a trabalhar para o comunismo com grande seriedade tornou-se co-editor do The Textile Worker escrevia para o Daily Worker tomou uma esposa comunista e aprendeu as táticas de greve da violência sindical escreveu que durante este período aprendi que o Partido Comunista empregava gangsters contra os chefões nas peleteiras em certas greves aprendi que os membros comunistas dos sindicatos lideravam seus próprios grupos de grevistas nas oficinas mantidas por furagreves e em alguns momentos usavam suas afiadas facas de cortar peles para arruinar melhores de dólares em peles de visão We Take Chambers Witness Página 229 Ele tinha a intenção de tomar o programa comunista como modelo permanente de sua vida sem muita demora foi abandonado por sua esposa comunista que seguiu seu próprio caminho e Chambers acreditou que fazer de sua união o seguinte em 1931 um casamento burguês em algum registro civil seria mais de seu feitio nesse estágio Chambers jamais imaginaria possuir outras sensibilidades que um dia fariam com que abandonasse o comunismo para tornar-se editor sênior da revista Time com salário de cerca de 30 mil dólares por ano em 1928 Chambers presenciou a primeira série de expurgos do partido comunista americano durante muitos anos o partido foi dominado por Charles E. Rutenberg o Lenin americano depois da morte repentina de Rutenberg houve uma corrida doentia pelo poder Jay Loveston saiu ganhando com Williams e Foster representando uma pequena barulhenta minoria mas Loveston logo cometeu um sério erro político tomou o partido de um de seus mais poderosos oponentes de Stalin da Rússia Nicolai Bukharin que apoiava um programa menos violento do que aquele que Stalin tinha em mente Loveston e Williams e Foster foram chamados a Moscou quando voltaram Loveston era um homem destruído havia sido chamado de traidor por Stalin e expulso do partido Stalin nomeou Foster herdeiro do trono o passo seguinte era forçar todos os membros do partido dos Estados Unidos a apoiar o programa radical de Foster ou ser expulso a maioria dos comunistas entendeu os sinais vindo de Moscou e jurou lealdade a Foster imediatamente mas Chamber não entendeu pareceu-lhe como se Stalin estivesse comportando-se exatamente do mesmo modo que um ditador fascista forçando a maioria dos comunistas americanos a acompanhar uma liderança contra a qual já haviam votado Chambers cessou suas atividades no partido durante dois anos por vontade própria Chambers ficou fora das fileiras regulares do partido nunca foi expulso não deixou de ser leal ao comunismo mas estava ressentido com Stalin a situação toda entretanto mudou com a grande depressão a simpatia de Chambers pelos desempregados mais uma vez o aproximou do programa do partido ele também se sentiu forçado a admitir que aparentemente a queda do capitalismo americano previa para tanto tempo já havia chegado no espírito dos tempos Chambers escreveu um conto chamado Can you hear the voice? Você está ouvindo as vozes? Foi um grande sucesso sendo adaptado para o teatro publicado como panfleto e saudado por Moscou como esplêndida literatura revolucionária logo em seguida Chambers notou que estava sendo festejado pelo partido comunista americano como se nunca o houvesse abandonado Chambers logo voltou a trabalhar pela revolução foi em junho de 1932 que Chambers foi convocado a pagar o preço por ser comunista o partido nomeou para servir como espião contra os Estados Unidos a soldo da inteligência militar soviética por amor a esposa Chambers tentou livrar-se da tarefa mas um membro do comitê central de Nova York avisou-o de que não havia escolha Chambers logo se viu sob a disciplina ferrenha do aparato de espionagem roxo como o comunismo se havia tornado sua fé Chambers seguiu cegamente as instruções recebidas tornou-se especialista nas técnicas conspiratórias de reuniões clandestinas estrita secreta escrita e secreta e despiste de seguidores não confiou em mais ninguém e manteve-se de plantão para os superiores dentro de pouco tempo Chambers foi escalado como principal contato para o mais importante célula de espionagem na cidade de Washington Chambers escreveu suas conexões de espionagens com as seguintes pessoas que depois tornaram-se altos funcionários do governo americano 1 Auger Ries de quem Chambers se tornou grande amigo pessoal Ries iniciou sua carreira no departamento de agricultura e depois trabalhou no comitê especial de segurança do senado que investigava a indústria de munições por algum tempo trabalhou no departamento de justiça e depois no departamento de estado fez uma carreira meteórica e chegou a trabalhar como diretor do importantíssimo gabinete de assuntos políticos foi assessor do presidente Roosevelt em Ialta e secretário geral da Assembleia Internacional que criou a organização das nações unidas 2 Harry Dexter White que posteriormente chegou ao cargo de secretário assistente do tesouro dos estados unidos e foi o autor do plano Morgenthal 3 John J. Ebt que trabalhou no departamento de agricultura em Work Projects Administration no comitê do senado de educação e trabalho e foi nomeado assistente especial e procurador-geral da república encarregado da sessão de contencioso 4 Henry H. Collins que trabalhou na National Recovery Administration no departamento de agricultura no departamento do trabalho e no departamento de estado durante a segunda guerra mundial foi promovido a major do exército e em 1948 tornou-se diretor executivo do instituto russo-americano citado pelo procurador-geral da república como uma organização de fachada comunista 5 Charles Kramer que serviu na Comissão Nacional da Relações Trabalhistas no gabinete de administração de preços e em 1943 tornou-se juntado à equipe do subcomitê do senado da mobilização para a guerra 6 Nathan Witt que trabalhou no departamento de agricultura e depois foi secretário da Comissão Nacional de Relações Trabalhistas 7 Harold Ware que trabalhou no departamento de agricultura 8 Victor Perlo que trabalhou no gabinete de administração dos preços na Comissão de Produção da Guerra e no Tesouro Nacional e 9 Henry Julian Waldreis que se tornou funcionário proeminente do departamento do Tesouro Chambers para casa para casa uma pasta cheia de material do departamento de estado alguns desses documentos eram microfilmados outros copiados por Riz em sua máquina de escrever ou resumidos a mão Muitos Muitos desses documentos datilografados e memorandos escritos com a letra de Riz confirmada por especialistas tornaram-se famosos como documentos abóbora Pumpkin Papers E depois levaram Riz a condenação por falso testemunho Anos depois quando perguntaram a Chambers qual era a sua explicação para o fato de que tantos americanos esclarecidos haviam sido logrados a cometer atos de subversão contra o seu país natal ele explicou que uma vez convertido a ideologia comunista o sujeito passava a considerar a espionagem como um ato moral um dever a ser cumprido em benefício da humanidade pelo bem da sociedade futura ai 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 a incrível extensão da participação de americanos na espionagem dirigida pelos russos contra os Estados Unidos durante a segunda depressão durante a depressão e a segunda guerra mundial foi reconhecida apenas recentemente já se escreveram muitos livros que resumem os fatos desenterrados pelo FBI pelo poder judiciário e pelo congresso We Take Chambers rompe com o comunismo em 1938 no ápice de sua carreira de mensageiro e intermediário russo Chambers viu sua filosofia materialista desmoronar foi numa manhã ao alimentar sua filha que Chambers de repente entendeu enquanto observava a menina que a delicada porém imensa complexidade do corpo e da personalidade humana não poderia ser explicada em termos de acidentes acumulados Chambers data seu rompimento com o comunismo deste momento a princípio ficou perturbado e tentou afastar a nova convicção em sua mente mas ao se abrir as evidências que o cercavam ficou completamente persuadido de que estava vivendo em um universo cujo esquema era incrivelmente perfeito sujeito a supervisão de uma inteligência suprema consequentemente da mesma forma que a filosofia comunista o havia trazido para o movimento seu colapso determinou que ele saísse desmoronou muitos meses demorou muitos meses para que ele finalmente se desenleasse do serviço de inteligência soviético Chambers disse que quando enfim rompeu com o comunismo fez o que pôde para trazer consigo Alger Ries seu amigo próximo este entretanto não só se recusou a acompanhá-lo como segundo Chambers fez uma inflamada denúncia de sua tentativa de influenciá-lo por observar o destino dos outros Chambers já tinha alguma ideia do que significava abandonar o aparato conspiratório do comunismo mesmo assim o caminho que seguiu lhe trouxe sofrimentos físicos psicológicos dos quais nem mesmo ele suspeitava atualmente não se pode encontrar melhor relato das agonizantes experiências daqueles que ousavam exibir o emblema de ex-comunista do que aquele encontrado na autobiografia de Chambers Witness Durante algum tempo Chambers trabalhou portanto um revólver por medo de que a polícia secreta russa tirasse sua vida assim como tirava de tantos outros em outro momento tirou tentou tirar a própria vida mas para não ter que expor o que antes havia sido seus inimigos mais seus amigos mais íntimos Esses detalhes podem ser melhor apreciados em seu texto completo Para nossos fins basta apontar que até o momento em que Chambers finalmente se decidiu a contar a história toda o público americano quase não tinha consciência da vasta rede de atividades de espionagem que a Rússia havia construído em todos os estratos da sociedade americana E essa condição desafortunada existia apesar de o FBI estar realizando cuidadosa reunião de fatos e avisando as autoridades sobre as atividades comunistas já havia muitos anos Finalmente uma multidão de testemunhas confirmou que era tudo verdade Elisabeth Bentley assume quando Chambers sai Chambers não tinha como saber que após sua deserção do sistema de espionagem russo os soviéticos nomeariam uma mulher como sua substituta seu nome era Elisabeth Bentley Elisabeth transcendia de uma longa linha de ancestrais da nova Inglaterra havia ingressado em Vassar e estudou na Itália durante um ano retornando aos Estados Unidos em 1934 para encontrar o país mergulhado em profunda recessão sem conseguir arrumar um emprego concluiu que sua única chance era fazer um curso na área de negócios e por fim matriculou-se na escola de negócios da Universidade de Colúmbia lá encontrou diversas pessoas que lhe foram amigáveis e compreensíveis demorou um bom tempo até descobrir que eram comunistas conforme esses velhos amigos lhe explicavam o comunismo parecia razoável na verdade do modo que eles os explicavam o comunismo seria uma grande melhor reação ao capitalismo americano que naquela época estava fundado como um iceberg com desemprego e bancarrotas então Elizabeth Bentley tornou-se comunista entrou na campanha com todo zelo que se podia esperar de uma jovem em seus 20 anos que de repente crê que uma nova era da história está para se abrir e resolver todos os problemas da humanidade durante algum tempo Elizabeth Bentley trabalhou no departamento do bem-estar social dos estados de nova iorque e lá foi nomeada secretária das finanças da unidade comunista da universidade de colúmbia frequentou as escolas dos trabalhadores comunistas e entrou para tantas organizações de fachada sob tantos nomes diferentes que em pelo menos uma ocasião chegou a uma reunião sem lembrar-se que de quem ela deveria ser lá não demorou muito para que as atividades de Elizabeth Bentley acompanhasse os líderes do aparato clandestino russo e antes que houvesse estendido realmente o que estava acontecendo com ela havia sido cuidadosamente transferida de tarefas cotidianas do partido comunista dos estados unidos para a rede clandestina de hospionagem soviética trabalhou para três pessoas diferentes antes de ser finalmente destacada para auxiliar um revolucionário veterano que tinha muito trabalho o qual usava o condinome Tim Elizabeth Bentley apaixonou-se por Tim um dia ele disse não temos o direito de nos sentirmos assim um pelo outro existe uma única saída que é ficarmos juntos e mantermos nosso relacionamento oculto de todos você terá que me aceitar por pura fé sem saber quem sou onde moro ou do que vivo e foi assim que Elizabeth Bentley se tornou esposa comunista do homem que era na verdade Jacob Golos um dos todo poderosos chefes da polícia secreta rússia dos Estados Unidos sob seu treinamento Elizabeth Bentley tornou-se o que ela posteriormente chamou uma bolchevique de aço em maio de 1940 ela soube que havia ocorrido um atentado contra a vida de Leon Trotsky no México o atentado falhou mas seu guarda costas pessoal foi sequestrado e levou um tiro nas costas há anos Stalin havia tentado liquidar seu velho amigo e pelo comportamento de Jacob Golos Elizabeth Bentley sabia que seu companheiro comunista estava envolvido na conspiração depois de alguns meses um assassino chegou até Trotsky e esmagou seu crânio com uma picareta de alpismo a partir de 1941 Elizabeth Bentley foi usada pelo aparato de espionagem russo para coletar material de contatos em Washington DC disse ela que primeiro era o mensageiro do grupo de espionagem Silver Master quem estava a extrair informações de contatos comunistas no Pentágono e em outros órgãos governamentais altamente secretos antes de concluir sua missão havia alcançado a maioria dos contatos anteriores de Will Tucker Chambers e muitos outros de vez em quando quase ocorria um desastre como aconteceu logo após Gregory Silver Master obter um emprego na comissão de guerra econômica pela influência de Lauchlin Courre Courre assistente administrativo na Casa Branca diz ela que logo após ter conseguido o emprego mostraram-lhe uma carta endereçada a seu superior hierárquico pelo chefe da inteligência do exército indicado indicando que o FBI e a inteligência naval detinham provas de suas ligações comunistas A carta exigia a exoneração de Silver Master Silver Master em pânico perguntou a Elizabeth o que deveria fazer e ela deu-lhe as mesmas instruções que dava a todos os comunistas expostos Mantenha-se firme Tome ares de inocência ofendida Você não é comunista É só um progressista Cujo histórico mostra sempre haver lutado pelos direitos do trabalhador Rodeie-se de seus amigos liberais Se necessário Contrate um advogado para sua defesa Sob a alegação de que sua reputação sofreu grande dano Nesse meio tempo Mexa uns pauzinhos para acabar com esse negócio Use o Curry White Harry Dexter White Principal funcionário do Departamento do Tesouro Qualquer um que você conheça E que você confie Elizabeth Bentley Out of Bondage Página 173 174 Qualquer um que conheça a forma de defesa seguida por acusados de comunismo levados à presença de comitês de investigação do Congresso irá reconhecer imediatamente a marca registrada do partido no fingimento vulgar de inocência recomendado por Elizabeth Bentley Quando se considera sua simplicidade relativamente ingênua e infantil quase se torna causa de desgosto nacional o fato de isso haver confundido e enganado uma quantidade tão admirável de gente por tantos anos Como aconteceu em praticamente todos os outros casos as sugestões de Elizabeth Bentley renderam excelentes resultados no caso de Silvermaster Ele logo ganhou o apoio de muitas fontes poderosas e insuspeitadas Após três meses de reação o subsecretário de guerra ficou convencido tendo ouvido várias alegações de que uma injustiça havia sido cometida contra Silvermaster e portanto cancelou sua exoneração Deram a Silvermaster autorização para demitir-se e retomar o seu antigo emprego no departamento de agricultura com ficha limpa Elizabeth Bentley conclui dizendo Após um suspiro de alívio que deve ter escoado por todo o aparato da polícia secreta russa voltamos a nossa rotina normal De acordo com o depoimento de Elizabeth Bentley sob juramento ela trabalhou com três grandes células de espionagem a primeira era a célula Wehr o mesmo grupo que Chambers havia controlado além disso ela também controlava a célula Silvermaster e a célula Perlo disse que essas três células estavam encarregadas de fornecer um fluxo quase sem fim de informações e ser a serem transmitidas para Moscou neste depoimento disse que os membros da célula de Silvermaster e Perlo eram os seguintes os departamentos que estavam trabalhando na época são também mencionados célula Silvermaster 1 Nathan Gregory Silvermaster era o diretor da divisão de trabalho de administração de segurança agrícola destacado por um breve período para a comissão de guerra econômica 2 Solomon Adler também havia trabalhado no departamento do tesouro como agente para a China 3 Norman Bursler trabalhava no departamento de justiça como assistente especial 4 Frank Coe trabalhou como diretor assistente de divisão na pesquisas monetárias do departamento do tesouro assistente especial para o embaixador dos Estados Unidos em Londres assistente de diretor executivo da comissão de guerra econômica administrador assistente da administração econômica estrangeira 5 William Gold também conhecido como Bela Gold trabalhou como subchefe de divisão de pesquisas de programas no gabinete da economia agrícola no gabinete de agricultura no subcomitê do senado de mobilização para a guerra e no gabinete de programas econômicos para a administração econômica estrangeira 6 Sra Gold Sônia trabalhou como assistente de pesquisa no comitê selecionado da Câmara dos Deputados de Imigração Interestadual analista de mercado de trabalho no departamento de seguro de trabalho e na divisão de pesquisas monetárias do departamento do tesouro 7 Abraham George Silverman foi diretor do gabinete de serviços de pesquisas e informações da comissão de aposentadoria dos ferroviários assessor econômico e chefe da análise de planejamento e subchefe da equipe do estado maior da aeronáutica divisão materiais e serviços força aérea oito William Taylor trabalhou para o departamento do tesouro nove William Ludwig Newman trabalhou na divisão de pesquisa monetária do departamento do tesouro e no departamento de materiais de serviço do quartel general da aeronáutica no pentágono a célula Perlo um Victor Perlo perdão Victor Perlo também ligado a célula UER chefiava uma ramificação da sessão de pesquisas do gabinete de administração de preços ele trabalhou no conselho de produção da guerra tratando de problemas relacionados com a produção de aeronaves em 1951 escreveu um livro sobre o imperialismo americano e declarou na página 220 a união soviética as democracias populares a China lideram o mundo pela luta e pela paz dois Edward J. Fitzgerald trabalhou no conselho de produção de guerra três Harold Glasser trabalhou no departamento de tesouros fez empréstimos ao governo no Equador e ao gabinete de produção de guerra e foi assessor do comitê de assuntos norte-africanos em Alger na África do Norte quatro Charles Kramer também ligado a célula UER trabalhou para a comissão nacional de relações trabalhistas para o gabinete de administração de preços e foi economista do subcomitê do Senado de mobilização para a guerra cinco Solomon Lerinsky trabalhou para a administração de socorro e reabilitação dos Estados Unidos seis Harry Macduff trabalhou para a divisão de estatística da comissão de produção para a guerra para o gabinete de gestão de emergência para o gabinete de pesquisa e estatística para a divisão de ferramentas do gabinete de produção de guerra e para o gabinete de comércio doméstico exterior sete Alan Rosenberg trabalhou para a administração da economia exterior oito Donald Niven Wheeler trabalhou para o gabinete de serviços estratégicos além disso Elizabeth Bentley citou as seguintes pessoas que cooperaram para obter informações de arquivos governamentais embora não estivessem ligadas a nenhuma célula em particular 1 Michael Greenberg comissão de guerra econômica administração econômica estrangeira especialista sobre a China 2 Joseph Gregg coordenador de negócios interamericanos assistente na divisão de pesquisa 3 Maris Halperin gabinete de serviços estratégicos chefe da divisão latino-americana da sessão de pesquisas e análise chefe de pesquisa e análise latino-americana do departamento de estado 4 J Julius Joseph gabinete de serviços estrangeiros divisão japonesa 5 Duncan Chaplin Lee gabinete de serviços estratégicos assessor jurídico do general William J Donovan 6 Robert T Miller chefe de pesquisas políticas coordenador de assuntos interamericanos membro do comitê de serviços de informações assuntos do oriente próximo do departamento de estado subchefe da divisão de pesquisas e publicação do departamento de estado 7 William Z Park coordenador de assuntos interamericanos 8 Bernard Redmond coordenador de assuntos interamericanos interamericanos 9 Helen Tenney gabinete de serviços estratégicos divisão espanhola boa lista Estas são as listas apresentadas para ilustrar os notáveis e devastadores dutos de informações que Elizabeth Bentley afirma terem sido usados em Washington durante o período em que ela foi tesoureira e mensageira da polícia secreta russa na capital dos Estados Unidos Elizabeth Bentley trabalhou com grande dirigência para o governo soviético até 1944 entretanto sofreu um grande choque em 1943 quando na noite de ação de graças Jacobi Goulos morreu de repente de ataque cardíaco logo antes de sua morte Goulos revelou a ela a crueldade de seus superiores soviéticos que o obrigavam impiedosamente a se envolver em atividades nauseantes até para sua consciência calejada endurecida por seu fervor revolucionário após a morte de Goulos Elizabeth Bentley ficou ainda mais desiludida quando soube que Earl Broder havia concordado em entregar um grupo de comunistas americanos de Washington a agentes de hospionagem soviéticos dos mais inescrupulosos quando exigiu satisfação de Broder dizem que ele respondeu olha não seja ingênua você sabe que as cartas estão na mesa tenho que cumprir as ordens dele esperava poder livrar me das ordens nesse caso mas eu não consegui mas o Greg é seu amigo de longa data e daí ele é descartável Elizabeth Bentley foi surpreendida pela visita de um alto funcionário soviético que veio de Moscou para lhe notificar que ela havia recebido a mais alta comenda da União Soviética a ordem da estrela vermelha mas ficou bem menos impressionada pela honraria concedida do que aborrecida e revoltada pelo tipo de pessoa que o funcionário soviético demonstrou ser desde aquele momento julgou que os líderes comunistas da União Soviética eram absolutamente incapazes de construir um grande mundo novo não importava quantas informações ela lhes enviasse o golpe final em seu idealismo veio quando os soviéticos tentaram forçá-la a entregar uma amiga que desejavam usar para cometer e entreter altos funcionários do governo uma noite Elizabeth perguntou a si mesma o que aconteceu a todos nós o que começamos a construir com este mundo novo com tanta coragem no fundo havia finalmente conseguido admitir o que acontecera fomos corrompidos e aniquilados pela máquina mais cruel que o mundo já viu semanas depois Elizabeth Bentley finalmente foi ao FBI pronta para fazer tudo o que pudesse para reparar o que havia feito a seu país natal em alguns aspectos foi ao mesmo tempo um triunfo e uma tragédia para ela pessoalmente foi um triunfo foi a chance de que ela precisava para acertar as contas com a sua consciência e com sua pátria entretanto em 1948 quando ela prestou seu testemunho sob juramentos perante um comitê do congresso uma tragédia ameaçou ocorrer a imprensa comunista foi acompanhada em peso por ditas facções liberais na acusação de que ela era desde uma degenerada até uma psicopata mentirosa ou vítima de loucura levou tempo e depoimentos corroborativos de muitas testemunhas para finalmente se deter o clamor elizabeth bentley e we take chambers testemunharam ter feito parte de um segmento pequeno porém extremamente perigoso de americanos que desorientados por ideologias erróneas incharam as fileiras do comunismo durante o intervalo entre a primeira guerra mundial e o encerramento da segunda a vasta maioria passou pela mesma evolução primeiro a evolução ideológica seguida pelo desejo de agir segundo a exposição às realidades mais duras do comunismo funcionando na prática e finalmente o despertar seguido da determinação dinâmica de desertar da desilusão e lutar contra ela desde fora felizmente para os Estados Unidos e seus cidadãos que serviram a causa comunista esses membros do partido retornaram ao estilo de vida americano mais leais aos seus princípios do que o eram quando o abandonaram somente alguns ainda se recusaram abrir os olhos e ouvidos a tudo que se havia revelado esse grupo não recuperado ainda labuta diuturnamente a serviços da causa obrigada pela presença deixe seu like compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esta documentação se inscreva no canal ative o sininho torne-se membro apoie o canal são 4 reais e 90 centavos pouco para quem paga muito para a gente que o recebe e agradecemos a compreensão o apoio e a presença de todos vocês um grande abraço aqui do professor Leandro fiquem com Deus até a próxima leitura 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 Obrigado.